Bora pra análise sem spoilers do filme Level Moon Parte 1, A Menina do Fogo. E esse aqui é o novo filme de ficção científica do Zack Snyder que a gente assistiu antecipado na CCXP. E eu vou dizer pra vocês, né, essa sessão que a gente participou aqui foi com a presença do próprio Zack Snyder de todo o elenco do filme e foi surreal, uma experiência fantástica. E agora vamos comentar um pouco sobre o filme aqui com vocês. E a equipe lá distribuiu uns colares que brilhavam assim em certos momentos. E eu vou dizer que foi absolutamente insano assistir ao filme com o diretor e todo o elenco ali. Bom, e eu já começo dizendo que eu gostei aqui desse filme, né, um filme do Snyder. Eu já tava esperando porque eu gosto desse diretor aqui. E aqui a gente vê a história de um império ali numa galáxia e esse império oprime as colônias pacíficas ali, né. Só que em algum momento ali a Korra ali e uma turma ali que ela vai juntar vão acabar se rebelando, se revoltando e armando uma vingança contra esse império maléfico. E o próprio Zack Snyder, ele comentou ali da inspiração dele na franquia Star Wars. E ao assistir ao filme a gente realmente vê de forma muito clara que existe uma forte inspiração, assim. Inclusive em alguns momentos pra mim até um pouco exagerado. É, a gente gosta demais de Star Wars, né. E é muito legal a gente ver as referências a Star Wars aqui. Mas em alguns momentos realmente eu acho que as referências acabam ficando óbvias demais. Tem vários grandes acontecimentos da saga Star Wars que a gente identifica aqui, só que repaginados. Então eu diria assim que esse filme é uma mistura de Star Wars com Duna. É, é uma história que tem bastante potencial pro Snyder trabalhar a partir de agora, né. A gente já sabe que vai ter continuação essa história, né. Ela tem ali personagens instigantes, tem um lore interessante ali. Então eu acho que tem bastante material pra gente ver coisas interessantes pro futuro dessa franquia. Eu adorei, assim, todo esse universo, eu adorei o lore aqui desse filme. Mas tem vários personagens muito mal trabalhados, assim. Tem alguns que entram e saem na história e a gente nem sabe mal quem são, assim, esses personagens. Então isso eu achei um problema. É, acho que uma grande preocupação do Snyder foi fazer aqueles personagens extremamente marcantes. Pelo menos visualmente marcantes. A gente tem uns personagens aqui que parecem aqueles personagens meio de Mortal Kombat. Esses personagens bem diferentes. Mas realmente, a história por trás desses personagens, ela não é muito bem trabalhada. A gente fica com essa sensação de serem personagens mais rasos. Mas a personagem principal, ela é melhor trabalhada. Ela é uma personagem que tem mais arcos aqui. E a gente se envolve um pouco mais com o background dela. Nitidamente, o filme focou em desenvolver bem mais a Korra. Só que, assim, realmente negligenciou a história dos outros personagens. E eu acho que pra elevar ainda mais esse filme, seria muito mais legal ter mais da história desses outros personagens. que fazem parte daquela parda ali junto com a Korra. Bom, pra resumir, né? A história, ela é mais fraca. Mas ela tem bastante potencial. Porque tem elementos interessantes pra construção desse universo, né? E, por exemplo, eu tô bem ansioso pra ver como é que a história vai seguir a partir dessa parte 1. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho. Pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores daqui do Budog Nerd. E com isso, tem acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor e co-roteirista, que é o Zack Snyder, como a gente comentou. E ele tem o jeito dele completamente impresso aqui nesse filme. O que eu gosto demais. Mas alguns aspectos ele deu uma exagerada aqui no filme. É, um elemento que é bem marcante dos filmes dele são as cenas de ação. Eu gostei bastante das cenas de ação aqui do Rebel Moon, né? Tem aquela pegada bem... Com os personagens badass. Tem uns momentos de reviravolta nas lutas aqui. Então nesse aspecto eu gostei bastante aqui desse filme. Eu adoro essa parte de combate. Eu achei assim... Tem cenas épicas de luta aqui. E eu que adoro essa parte mágica. Tem uma hora que o personagem vai embuir a espada de fogo. Eu que adoro build de fogo e sangramento. Eu achei assim, o máximo. Essa parte eu adorei. É, lembra? Tem alguns aspectos aqui. Alguns elementos ali do universo de The Witcher, né? Dá pra ver que o Snyder buscou misturar aqui vários elementos bem maneiros aqui da cultura pop. E fez uma salada de frutas que eu, em alguns aspectos, gostei bastante. E outro ponto aqui que é muito o Zack Snyder é o slow motion que ele usa em vários filmes dele. E aqui ele usou um monte. Eu gosto. Pra mim é a marca dele. Mas, sinceramente, eu achei que nesse filme ele exagerou um pouco. Tem alguns momentos, assim, que... Acho que alguns momentos ficariam mais marcantes se só eles fossem o slow motion. Ele acabou usando um pouco demais, na minha opinião. É, eu já discordo de leve, porque... Tá aqui uma parada do Zack Snyder que eu gosto bastante. É meio que uma marca registrada dele. Esse uso exagerado do slow motion. A gente teve bastante isso no Snyder Cut, por exemplo, da Liga da Justiça, né? E aqui a gente tem vários momentos épicos das lutas ali que ele toca o slow motion ali. E eu acho que fica muito maneiro. Agora, outro aspecto que eu gostei aqui é a fotografia. O Snyder, ele montou aqui um visual bem marcante aqui de alguns planetas, né? Mas, por outro lado, aquela fotografia, por mais que seja colorida e marcante, em alguns momentos tem um toque de artificial, né? A gente não sente que aquilo ali é um local totalmente habitado ou, pelo menos, não dá uma pegada realista pra aqueles lugares, né? Fica com um ar um pouco artificial em alguns momentos. É, já a ambientação e design de produção eu achei extremamente caprichado. Eu achei que cada cena realmente tá bem completinha, com muitos elementos que enriqueceram e ajudaram a contar a história. E outro ponto muito bem trabalhado aqui é o visual dos personagens, né? A gente, claro, queria ver um pouco mais da história de cada um dos personagens aqui. É um filme introdutório, mas a gente esperava um pouco mais do background do roteiro aqui pra vários dos personagens, né? Mas, se a gente olhar visualmente ali e o potencial que esse filme tem de desenvolver mais esse universo, eu acho que nesse aspecto o filme pode trabalhar mais também numa parte 2, a parte de agora, né? E esse aqui é um filme bem interessante, que a gente curtiu demais o lore, os personagens, a gente só esperava bem mais do roteiro. Bom, eu vou dizer pra vocês que eu tô animado aí porque a parte 2 vai estrear na Netflix dia 19 de abril de 2024, agora, né? Então, eu tô ansioso pra ver a continuação. E lembrando que esse filme aqui, a parte 1, Rebel Moon parte 1, A Menina do Fogo, entra dia 22 de dezembro na Netflix. Bom, então a nossa nota final pro filme Rebel Moon parte 1, A Menina do Fogo, ela tem uma pequena divergência aqui, né? Pra mim, eu gostei bastante do filme, eu acho que ele tem potencial, ele tem um tipo de história, de fantasia que eu gosto bastante, mas alguns elementos do roteiro aqui, a construção dos personagens não me agradou tanto. Então, pra mim, a nota final desse filme aqui é 13,5. Eu adorei esse filme, eu saí super empolgada. Assim, essa parte de exagerar nas referências muito diretas a Star Wars me incomodou um pouco, o exagero de slow motion também um pouquinho, mas ao mesmo tempo eu achei ele com uma pegada épica e eu tô completamente alucinada pra ver a continuação. Então, a nota final pra esse filme, pra mim, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!